A guarda costeira dos Estados Unidos confirmou hoje a morte dos cinco passageiros do submarino que desapareceu no último domingo no Oceano Atlântico. Um robô canadense encontrou destroços compatíveis com as peças da embarcação perto dos restos do Titanic, o que indica que houve uma implosão. No começo da manhã desta quinta-feira, as autoridades dos Estados Unidos anunciaram a descoberta feita pelo robô canadense. O primeiro equipamento a chegar ao fundo do mar desde o início das buscas. A profundidade na região é de quase 4 mil metros. Os destroços são consistentes com uma catastrófica implosão, explicou o representante da guarda costeira americana. Na entrevista coletiva, ele informou que as famílias dos cinco tripulantes foram imediatamente comunicadas. Os mortos são o dono da empresa Ocean Gate, que fabricou a embarcação, Stockton Hush, que era também o piloto. O empresário paquistanês, Shahzada Dawood, e o filho dele, Sulaiman, de 19 anos. O pesquisador marítimo, Paul Henry Narjolet. E o bilionário britânico, Hamish Harden. O robô canadense encontrou cinco pedaços na região das buscas. Os restos do submersível estão a cerca de 500 metros do casco do Titanic, que seria o destino da expedição do último domingo. Ainda não é possível saber quando e como a implosão aconteceu. Segundo as guardas costeiras americana e canadense, os sonares não registraram qualquer barulho do tipo, o que pode indicar que o acidente ocorreu antes das buscas começarem. Nesta quinta-feira, as chances de encontrar os tripulantes com vida já eram consideradas baixas. É que pelos cálculos dos socorristas, os suprimentos de oxigênio já teriam acabado. A guarda costeira americana agradeceu o apoio do Canadá e das empresas privadas que ajudaram na operação de buscas. O trabalho agora deve continuar, mas será concentrado na coleta dos restos do submersível para investigar o que realmente aconteceu com a embarcação. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.